O impacto dele é tão forte na mente de uma pessoa que ele é equivalente aos mil nomes de Vishnu ou de qualquer outra deidade. Porque basta só o nome Rama para trazer toda essa paz que a gente precisa. Namastê pessoal, estamos aqui com mais um Sabedoria dos Mantras, dessa vez um mantra para Rama, que é esse avatar, que recentemente a gente fez um vídeo sobre o Dipavali, onde eu conto um pouquinho da história dele. Se você não assistiu esse vídeo, clica aí em algum dos cantos aqui, que vai ter um cardzinho para você acessar esse vídeo, que está muito legal e conta mais ou menos a história dele. Então, vamos ao significado do mantra. Ele diz assim, Rama 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 Méti, que significa Rama 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 Iti. Iti significa fecha aspas. Tem um verbo aí implícito, assim, repetindo. Repetindo Rama 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 Rama, o que acontece? Rama, aí é um verbo, né? Eu me alegro, Rama em Rama, que é Manorame, que é agradável, que é alegre, que é desejável para a mente, que traz essa felicidade para a mente. E é interessante aqui a gente ver que ele faz um jogo de palavras, porque a palavra Rama é um substantivo, o Rama, a pessoa Rama. E ele usa, ele pega a raiz da qual o nome Rama deriva e conjuga ela como um verbo, né? Então, o Ramê é como o Djavan fala, que ele fala assim, ah, é como o Caetaniar, né? Quando você, mas nesse caso é o oposto, né? Ele pega um nome e transforma em verbo. O nome Rama, ele deriva de uma raiz verbal, de ser agradável, de ser desejável, né? Então, ele deriva disso e ele gera tanto um nome quanto um verbo. E parte da estética do verso inclui o uso dessa mesma raiz, né? Seguindo, na segunda parte ele fala assim, Aí tem esse Vará-Nanê aí no final, que na verdade a gente tem que botar aqui dentro de contexto. Aqui, Vará-Naná é um nome para Devi, para alguma forma de Devi, seja Lakshmi, né? Ou alguma deidade feminina. Esse verso é uma resposta de Vishnu, né? Ou de Ishura, de Deus, de alguma forma, respondendo a uma forma feminina, Devi, Lakshmi, etc. Sobre o que é melhor fazer, né? Qual é a melhor disciplina, né? A gente pode botar assim, de forma genérica. E ele responde, ó Vará-Naná, né? Ó aquela, Vará-Naná significa aquela que tem a face, né? O Ananá, que tem o rosto, Vará. Tipo, bonito, né? O mais belo dos rostos. Então, ó Vará-Naná, aí ele responde, Rama, 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 Meti, etc. Então, esse vocativo do final, ele só serve para contextual o interlocutor. E o que diz essa segunda parte? Fala assim, Sahasranáma, Tatuliam, Rama, Namá. Então, Rama, Namá, o nome de Rama é Tatuliam, é equivalente a Sahasranáma, equivalente a milhares de nomes, né? E é que a gente tem que entender que Sahasranáma literalmente significa milhares de nomes, né? O conjunto de milhares de nomes, mas existe dentro da tradição védica, para cada deidade, né? Para cada forma de Deus que a gente visualiza, como sendo, como tendo milhares de nomes, né? E tem o que a gente conhece como Vishnu Sahasranáma, ou seja, os mil nomes de Vishnu. E aqui ele está dizendo que o nome de Rama, né? Rama, Namá, é tão forte, né? O impacto dele é tão forte na mente de uma pessoa, que ele é equivalente aos mil nomes de Vishnu ou de qualquer outra deidade. Porque basta só o nome Rama para trazer toda essa paz que a gente precisa. Eu me lembro que em um dos satsangas, né? Em alguns satsangas que a gente fazia lá na Índia, com o Swami Dayananda, ele cantava, né? Tinha uns bhajans que ele cantava, além de responder perguntas, né? Perguntas objetivas e tudo mais. Em determinados momentos ele cantava porque satsangas é um momento não só de confraternização, de tirar dúvidas, como também de confraternização. Então ele cantava muitas vezes e o Swami Dayananda era um grande... Era um grande tudo, né? Ele era um grande compositor, um grande cantor, realmente é uma pessoa especial. Se vocês não assistiram o vídeo que a gente fez em homenagem, né? Que o Luciano escreveu e editou, cliquem aqui em algum dos cantos que vai ter o vídeo em homenagem ao Swami Dayananda. Mas enfim, eu me lembro que ele fazia muito um bhajans para Rama. E aí ele cantava e o bhajans nada mais era, né? O canto nada mais era do que repetir o nome Rama. E repetia por horas. Rama, Rama, Rama. Daquele jeito indiano, né? Que só nascendo de novo para conseguir cantar que nem eles. Mas era muito bonito. E ele falava que... Eu me lembro dele ter falado isso, que a palavra Rama é como se fosse um horizonte, né? Um horizonte de pleno equilíbrio. Então a palavra Rama, ela traz uma horizontalidade para a mente. É uma metáfora, né? Traz uma horizontalidade, uma paz, né? É como se a coisa se assentasse e trouxesse essa equanimidade para a mente. E que é motivo de grande felicidade para a gente. E outra coisa que é feita também dentro da tradição védica, que é interessante apontar aqui, é o que é conhecido como os cadernos de Rama, né? Onde você pega, por exemplo, tem um dia de Rama que acontece em determinado dia do ano. E alguns dias antes, né? Algum, sei lá, um mês antes, a gente começa uma disciplina que vai culminar no dia de Rama. E aí o que a gente faz é a gente compra um caderno novo, né? Um caderno limpo, sem nada escrito. E a gente põe como disciplina completar ele com a palavra Rama. Então a gente vai escrevendo lá Rama, Rama, Rama e completa ele inteiro, né? E depois você pega esse caderno e oferece um templo para Rama. É uma disciplina também muito, muito positiva. E Rama está conectado com a questão do Dharma, né? O que é o nosso papel dentro do mundo, né? Dentro das situações. Se a gente tem que ser forte, se a gente tem que ser sensível, né? Dependendo da situação. Então Rama é esse que é cujo propósito principal é cumprir o próprio papel, acima de qualquer outra convicção. Um dos grandes motivos de sofrimento que a gente tem é quando a gente perde o foco no nosso papel, né? O que a gente deve fazer? A realidade, ela está aí, ela existe. Eu posso fazer alguma coisa para modificar ela, né? Mas para eu modificar ela, o que eu devo fazer agora, né? Isso em geral, a resposta para essas perguntas em geral são coisas muito pequenas, né? Qual o próximo passo? A pergunta sempre é essa. Qual o próximo passo? Os grandes mestres da tradição, né? Produziram muita coisa. Mas se você for ver o dia a dia de uma pessoa assim, ela produz cada dia ela fazer uma coisa, né? Uma coisa, no outro dia ela fazer outra coisa, no outro dia ela fazer outra coisa. Não tem nada de extraordinário no dia a dia de uma pessoa assim, né? Ela está sempre focada no que ela deve fazer no próximo momento, né? O que é mais adequado para que ela faça. E não só isso gera um resultado prático, mas positivo, como também traz muita paz para a mente da gente, né? Eu vejo muita gente extremamente abalada emocionalmente, né? Em termos de personalidade, por causa de questões políticas e tudo mais. Boa parte disso vem porque realmente a pessoa está desconectada com aquilo que está acontecendo e ela não gosta do que está acontecendo. Mas fora isso, tem uma desconexão com o próprio papel. A responsabilidade que a gente tem é só com o nosso próximo passo, sempre. E eu fico tranquilo com o fato de que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer, né? E que o mundo inteiro gira numa engrenagem muito maior do que eu posso manejar e de que eu posso entender também, né? Existe muita coisa que está acontecendo que a gente não é capaz de entender. Então eu queria trazer essa... trazer Rama aqui, porque Rama realmente é... traz muita subjetividade para a gente. Boa semana para todo mundo. Até o próximo Sabedoria dos Mantras. Sayon. O interlocutor. Interlocutor, né? Eu falei contextualizar, não é contextualizar. Eu falei contextualar? Tá bom. Bom, se eu falei contextualar, é contextualizar.